A festa da taça começou aos 24 minutos. Pedro Barbosa, inspirado, oferece o golo à costa, que marcou em todos os jogos da taça. Aos 37 minutos, o Nacional conseguiu o empate. Fabrício marcou graças às facilidades da defesa do Sporting. Após o intervalo, a sensação em Alvalade. Fabrício, à segunda, bateu Nelson. Os madeirenses estavam em vantagem. A reação veio do melhor Leão em campo. Aos 78 minutos, Pedro Barbosa marca um excelente golo que empata à partida. Apenas oito minutos depois, Rodrigo de Calcanhar serve uma penza, que ao fazer o 3-2, parecia ter decidido a partida. Quase no final do jogo, João Ferreira, nesta jogada, assinala grande penalidade contra o Sporting. Sérgio empata à partida a três golos, um resultado que obriga a um desempate já marcado.